Música No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Comprinhas que eu fiz pro ateliê Na minha loja de aviamentos favorita Caçula, ou a Caçula Tem em várias cidades aqui do Brasil E aqui no Rio de Janeiro tem lá no centro Vou deixar o endereço aqui abaixo pra vocês Tem um montão de coisas, olha só Pesado, tá pesado Então assim, tem bastante tempo Que eu não compro aviamentos e coisinhas Pra complementar as minhas costuras Eu foco muito nos tecidos E acabo que deixo o aviamento pra última hora Só quando eu preciso, mas eu gosto de ter tudo bem estocadinho Lembrando que a Caçula, gente É uma loja que não tem só artigos de costura Tem pra artesanato Tem pra quem gosta de fazer pintura Tem pra quem gosta de decoração Tem tecidos, tem coisa de festa, tem coisa de carval Então tem muita coisa mesmo, tá? Além dos cursos também que dá pra fazer lá na loja Tá? Tem várias coisas Que eu não tô inteirada muito desse assunto Mas eu sei que tem Então aqui, olha, eu comprei esse caixotinho De MDF Eu já comprei várias coisas de MDF lá E esse caixotinho aqui pra organizar algumas coisinhas ali no meu armário Que é coisas pequenininhas Que aí acaba ficando solta Tem esse like aqui Pra decorar o nosso cenário Então já aproveitando que eu estou com ele Já deixa o teu like nesse vídeo Porque eu vou dar dicas de várias coisas pra você Comprar aí pro seu ateliê Então já deixa teu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Porque a gente tá chegando a 300 mil inscritos Agora não sei se é desse ou desse lado aqui Virado pra câmera Porque espelha, né? Óleo pra máquina, né? Porque se tem uma coisa que eu nunca compro Eu olho pra máquina E toda vez que eu vou costurar A bicha tá seca E aí a gente acaba danificando o nosso equipamento Então temos aqui um kitzinho de costura Que eu gosto muito de ter em casa Além de achar bonitinho Eu gosto de ter essas coisinhas mais basiquinhas Pra quando eu precisar Então vem essa maletinha aqui, ó Olha essa tesourinha Aí vem fita médrica Agulha, dedal Botões Alfinetinhos Segurança E aqui embaixo algumas linhas, tá? Fios preto e branco Porque mesmo trabalhando com peças estampadas Dá pra gente usar fundo neutro de linha Então eu prefiro ter bastante cores neutras Do que um monte de cores Um monte de cor colorida Que eu não tenho certeza se eu vou usar Então linha também Fio e linha preto e branco Eu uso muito A linha já tinha bastante Mas também eu uso muito essa begezinha aqui Olha, meio cor de pele Outra coisa que eu também sempre preciso muito, gente São zíperes Na verdade eu só trouxe o branco e o bege Porque o preto não tinha lá E eu gosto de ter esses bem grandões Esse aqui é de 40cm Porque eu corto se eu precisar de um menor Se eu precisar de um maior Ele já é grandão Então ao invés de comprar pequenininho, médio e grande Eu já compro logo o grandão E aí eu corto se eu precisar A linha invisível eu uso muito mais do que zíper comum Então eu sempre tenho Preto, branco e cremezinho Trouxe este cortador aqui, gente Que depois eu vou mostrar em vídeo Vou fazer um vídeo separado pra vocês Testando itens de costura baratinhos Já tem vídeo aqui no canal Vou deixar passando aí no card Também vou deixar na descrição Porque às vezes a gente não sabe se funciona Como funciona, né? Como usar E se realmente vale a pena Então eu trouxe esse vídeo pra vocês Esse aqui é um cortador circular Eu já usei um modelo tradicional aqui nos vídeos Mas esse aqui é bem diferente Ele é da China Ele vem com alguns discos aqui do lado Ele é bem diferente Ele é pequenininho Então eu vou deixar pra testar E dizer pra vocês se vale a pena ou não Nesse vídeo que eu vou fazer, tá? Outro item que eu também vou mostrar nesse vídeo Vai ser esse aqui Que é aplicador de ilhóis É isso? Olha Ele é assim Um alicate pra pregar ilhóis Tá vendo? Ele já vem com alguns ilhóis aqui embaixo O interessante é que ele já vem com uma matriz aqui, olha Em cima Tesoura teco-teco Que a minha vive sumindo Ou vive quebrando E aí eu trouxe essa daqui pra fazer arremate de linha Essa aqui é boa Que dá pra enfiar o dedinho Então, ó Tá bem amulada Ui, que medo Alfinetes nunca é demais, né, gente? Esse daqui vem com 12 círculos desse aqui Então vem muita coisa Outra coisa que vive sumindo aqui São essas bobinas aqui, olha Então eu comprei pra minha reta industrial Porque, gente, tem diferença na altura, tá? Tem caixa alta e caixa baixa A minha é caixa baixa E aí eu tenho um monte que não encaixa na hora de encher a bobina Ou ele fica frouxo ali embaixo Então eu comprei aqui esse kitzinho Porque eu detesto ficar desenrolando a linha da bobina pra encher de novo Você também não gosta? Comenta aí Post-it pra fazer as minhas anotações de vídeos E pra usar com ele Eu vou mostrar outra coisa também que eu trouxe Mas já, já Eu adoro usar post-it Acho que é uma gracinha Giz de alfaiate Eu gosto muito dessa marca Giz Águia Da Águia Pra poder marcar tecido Os meus vivem quebrando E aí eu vou e compro de novo, né? Então tem uns que são de pozinho E esse aqui Consegui abrir, né? Ui Vem assim Aí a gente puxa Dura a vida inteira Até um pedacinho de nada que quebra Às vezes eu guardo Porque vai riscar, né, gente? Não vai derreter, não vai estragar Então aqui, se eu não me engano Vem com quatro Pra esse bagulete aqui Que eu não sei se vai funcionar Vai também entrar nesse vídeo Testando itens de costura Que é uma caneta imã, na verdade De costura Pelo que eu vi aqui Essa pontinha aqui de cima É um imã magnético Que aí ela estica Fica bem grandona Daí eu vou passando no chão Assim, ó E nos cantos Pra poder usar o alfinete Vim colando tudo aqui E eu não jogar nenhum fora Porque eu vivo varrendo meus alfinetes Então depois eu vou testar E ver se funciona realmente Vê se é prático, né, gente? Porque o que não é prático Que atrapalha Eu mando despacho tudo Duas qualidades de bojo aqui Deixa eu ver Ah, foi um só É porque vem dois pares Olha, nem eu sabia Porque eu não tenho bojo branco Pra fazer o tutorial pra vocês E eu gosto de cores neutras Esse aqui é o tamanho M Trouxe também esse calcador aqui Que há muito tempo eu queria usar E esse aqui é um calcador Pra fazer flores Vou fazer um vídeo Só testando esse calcador Tá? Ele é circular Ó Eu quero muito ver o resultado disso aqui Ele é pra máquina doméstica Tá bom, gente? Então, olha só como ele é bonito E ele borda Eu não sei muito bem ainda como funciona Vou testar aqui em off E depois fazer um vídeo Pra poder resenhar Esse calcador aqui Como eu já fiz com vários outros Aqui no canal O resultado foi bem legal Como vocês viram lá no blog Da Rio Art Manuais Eu fiz crochê E aprendi uma técnica Chamada amigurumi Que é uma técnica japonesa Que faz os bichinhos em 3D E eu fiquei simplesmente apaixonada, gente Eu tô amando fazer crochê Usando essa técnica Na verdade Eu já sabia coisinhas básicas Já fiz até paninho de mesa Aquela coisa aberta tradicional Mas nunca me interessou muito Não prestou muito a minha atenção Mas essa técnica Eu tô apaixonada Tô pesquisando muito Tô treinando bastante E esse aqui é o meu amigurumi A primeira vez que eu fiz, gente Eu tô muito apaixonada Sei que tem umas coisas erradas As orelhinhas, olha Tem uma maior que a outra Não botei da forma certa Mas é a minha primeira peça E é como Acho que é como vocês se sentem Quando fazem a primeira peça de costura Eu tô me sentindo assim Fazendo o meu amigurumi Olha que coisa linda, gente Olha De pertinho Na verdade eu iniciei Mas lá não deu tempo de terminar Eu terminei em casa E aí, gente Tá aqui o resultado Um monte de gente queria ver o resultado Do meu bichinho Eu vou fazer a floresta inteira E falando em crochê, gente Pois é pra introduzir Pros próximos produtos, tá? Que são linhas de crochê Que eu trouxe também lá da caçula Ah, tem uma coisa aqui interessante também Que é uma agulha Deixa eu ver qual o nome disso aqui É um vira fácil Tá vendo? É como se fosse um agulhão Tem uma pontinha aqui Que a gente encaixa tecido E esse item aqui Eu também vou testar com vocês No próximo vídeo De testando o item de costura Tá, Lucy? Ai, que gostoso Eu vou mostrar bem de pertinho Pra vocês verem o detalhe A luz aqui não tá ajudando Vocês vão ver que Tem como se fosse uns plásticos Ou uns brilhinhos E essa linha é muito gostosa Essa amarela aqui Que eu tô achando linda Tá? Tem uma receitinha aqui, ó No verso Eu gostei dessa combinação aqui Que tem várias coresinhas aqui Tinha de outras cores de fundo também Mas eu fiz a amarela Trouxe outra linha Amigurumi Da mesma que eu usei Pra fazer aqui o meu bichinho Olha, só que essa aqui É dessa cor que eu ganhei lá No dia do evento Pra poder fazer os bichinhos E a linha que eu mais tô apaixonada E não vejo a hora de poder fazer São essas daqui, olha Que vem com a cabecinha de um bichinho Olha que lindo, gente Isso aqui é pra fazer Acho que um gorrinho É, gorro kids Já vem com a receita também Aqui no verso desse papelzinho E aí eu trouxe Essa girafinha aqui pra Maria E o rosinha pra Júlia Que é toda barbizinha, né? Então aqui vem um coelhinho Olha que fofo Ai, que coisa linda E aí pra gente crochetar Tem que ter agulha, né, gente? Lá no dia da Rio Arts A gente ganhou um kitzinho E veio essa agulha aqui tradicional Só que eu trouxe outra Que eu achei que é mais confortável Pra poder crochetar Que tem esse cabinho aqui, olha Bem macio Ela é mais grossinha E aí fica mais fácil Porque senão o dedo dói aqui, olha Conforme vai crochetando Certo? Pra finalizar Dois itens também Que vai entrar no vídeo De testando itens de costura É essa serinha aqui Que promete não quebrar A linha nem o fio Então Ela é assim, olha Eu vou testar Tá na embalagem ainda Não sei se funciona realmente Mas diz aqui Pra crochê peruano Que é um ponto aí Bonito pra caramba Que ele faz E eu não tenho nem noção Como se usa isso aqui E eu vou aprender Pra poder passar pra vocês aí Nesse vídeo E vamos ver se eu vou conseguir Usar esse teto Bom gente Pra finalizar esse vídeo Mais dois itens O primeiro Esse quadrinho branco aqui Justamente pra colar Os meus post-its E deixar Todas as minhas ideias de vídeos Programação da semana Anotadinhos aqui Então vou deixar Um cantinho aqui Do meu ateliê E lá tem de vários tamanhos Tem do quadro verde também Que pode escrever com giz E também tem quadro de cortiça Um dos itens que eu mais gasto Aqui no ateliê Juntando com tecido É papel pra modelagem Porque eu uso muito papel Pra modelagem E eu Sempre quando eu vou no caçula Eu trago esse É muito pesado Olha esse aqui Meu Deus Aqui eu tenho craft ouro Aqui é um pacote Que tem 100 folhas Então gente Segura muito Deixa eu botar aqui Aqui é o pacotão Que vem 100 folhas Então depois eu dobro Um por um Deixei eles dobradinhos E empilhadinhos Ali no armário Facilita a vida De ficar indo toda hora Lá no armarinho Comprar Porque fica muito caro Espero que vocês tenham ficado felizes Em conferir mais esse vídeo E conhecer os produtinhos Que vão integrar Agora aqui o meu ateliê E eu tô muito ansiosa Pra fazer esse vídeo Testando itens de costura Comenta aqui embaixo também Quais vocês querem mais saber Também quero testar com vocês Esse calcador aqui De ponto flor Que ele borda E também fazer os meus crochês Não esquece de avaliar esse vídeo Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau